digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º ao artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Wagner Fernandes Miguel, Procurador-Geral do Município de Ibirité, publicado no Diário do Legislativo de 14 de março de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 11.726 de 2018. Oficio do deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando para audiência pública conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Saúde, com a personalidade de debater os projetos de lei nº 367-2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências, e 368-2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública, a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação atual e os desafios enfrentados pela enfermagem, tendo em vista o Dia Nacional de Valorização da Enfermagem, comemorado anualmente no dia 17 de maio. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dessa forma, cumprida a finalidade da reunião, aliás, a presidência indaga os novos parlamentares se existe mais alguma questão a ser colocada. Não havendo e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto